E eu tava em live ontem e veio a seguinte questão. Boss, você viu que vazaram as primeiras cartinhas do evento TOT? Os goleiros? Meu Deus! Eu pensei assim, mas rapaz, falta mais de um mês pro evento. Tá estranho isso aí. Vamos investigar e falar sobre o maior evento do FC Mobile, o evento TOT. Salve, galera! Lucas Boss aqui. E aquele papo, hein? Pra não perder nenhuma notícia sobre o jogo, se inscreve aqui e também ativa o sininho. Porque sempre que tiver novidade, eu trago em primeira mão aqui no canal, beleza? Então faça isso. Se você gosta do canal também, deixa o seu like aí. Seu like é meu combustível e ó, tem EP novo. A novela do Boss gravado. Se batemos aí 2 mil likes e 24 horas, esse EP vai sair rapidinho. Boss, que cartinha que vazou? Vazaram essas quatro cartinhas aqui, ó. O Alisson, Ger 93. O Ter Stegg, 93. Ederson e também o Cobel aqui, 91. Um do Liverpool, Barcelona, Borussia e outro do Manchester City. Team of the Weir, Countdown. Post aqui pelo madridista. E aí colocou os goleiros e vote em seu favorito. Então, rapaziada, não é vazamento nenhum. É apenas um concept feito perfeitamente. É um concept lindo, mas não chega a ser um vazamento do evento. Porém, é um vazamento que faz sentido pra caramba. Pra quem já jogou o jogo e conhece da mecânica do evento Tote de outras temporadas, como é que funciona? Aí ele libera uma lista de várias cartinhas. A gente vota, por exemplo, no Tote da temporada passada. O goleiro eleito foi o Courtois. Os zagueiros foram Van Dijk e Militão. Laterais, Hakimi e Hernandez. E o meio campo com o Modric, Bellerin e De Bruyne. Benzema, Messi e Mbappé. Isso aqui foi o time eleito do evento. E esse aqui, ó, foi o time Tote que veio temporada passada. Com essas cartinhas aqui sendo as cartinhas o Tote. Ou seja, como se fosse o time titular do evento. E depois, tem várias cartinhas secundárias. Tem cartinha o Tote reserva. Mas o que, uma coisa é fato, é que tem muita carta boa nesse evento. Por isso, o pessoal gera tanta expectativa assim, ó. Olha o time 2 do evento aqui. Isso porque o ano passado, nós tivemos duas vezes, né, o evento Tote. Aqui tá os Totes. Aqui tá as cartinhas comuns do Tote também. Que ainda assim, também são cartinhas bem legais. E também tem os Tote reserva. E, boss, quando o evento Tote vem para o game? A EA vai esperar acabar o evento Coringa de Inverno. Ou seja, acabou Coringa de Inverno, já vem o evento Tote. Porém, antes, já começam a ter as votações para ver quem que vai ser o time Tote. Então, ó, cronograma. Acabou evento Capitães, uma semaninha sem nada. Que é a semana de semana aqui. Que vai ter apenas o time 2 do evento Coringa de Inverno. Passou uma semana, vai ter evento novo. E vai ter o time C do evento Coringa de Inverno. E acabou Coringa de Inverno, chega aí sim o evento Tote. Que tende a ser o melhor evento do ano até então. Pelo que uma pessoa e um passarinho falou pra mim, o evento vai estar realmente muito bom. Vai ser um evento diferente. E, cara, tem que caprichar em um evento assim. Que vai ter um hype tão grande em cima dele. Que, no caso, é o Tote. E pra deixar claro, aquele concept lá, ele faz total sentido. Porque o Tote, a votação é feita através de quem é melhor do ano. Então, por exemplo, vamos lá. Melhor goleiros do ano. Aí tem aqueles lá. Melhor atacante do ano. Aí pode colocar lá o Mbappé. Pode colocar lá o Haaland, obviamente. Que vai ter, com certeza, uma cartinha o Tote. Porque o cara é capa do jogo. E feito por votação popular. E, boss, como é que eu faço pra me preparar para o evento Tote? Particularmente, rapaziada, eu acho importante pra você começar a se preparar. Montar um time competitivo. E aí depende muito do estágio que você tá. Por exemplo, eu tô com um time que já é bom. Over alto e com boas cartinhas. Então, a minha estratégia é juntar joias. É que joias não dá pra gravar o vídeo, né? Então, como eu gravo conteúdo, eu não poupo joias. Porém, você, eu acho que a hora é agora de poupar joias para o Tote. Poupar, pelo menos, umas boas coins. Porque antes de ter cartinha boa, você conseguir gastar umas coins e investir em jogadores. E, principalmente, poupar token. Token do deck, mas, principalmente, token do masquerano. Porque isso aí vai ser o pulo do gato. Agora, se você, por acaso, tem uma conta há pouco tempo, é uma conta inicial. Monta aí seu time, cara. E aí, com o que acontecer no Tote, você vai aproveitando. Mas, quem já tem um time montado... Eu vou explicar a minha estratégia aqui, tá, rapaziada? A minha estratégia é ter, pelo menos, aqui, 200 milhões. E, agora, meu time, ele tem cartas que são caras e que eu posso vender ela. Por exemplo, um atacante, o meu De Bruyne, ele vale 100 milhões. O XP dele vai embora. Eu vendo. E, quando eu for trocar o meu De Bruyne por uma cartinha Tote, por exemplo, eu vendo e uso as coins dele para comprar uma cartinha nova. E aí, o XP, infelizmente, acaba se perdendo. Mas, uma outra estratégia é essa aqui, ó. Por exemplo, eu tô com 192 milhões. Aí, digamos que vem um atacante incrível no evento Tote. Por exemplo, aqui, uma cartinha nível Upuskas. 160 milhões. Eu compro a cartinha no Overbase. E, para conseguir o palo, eu vou gastar um, ó, desses corninhos aqui. E, o lado bom é que o evento Coringa de Inverno tá dando bastante Masquerano e do Deck. O evento Capitães também deu. O próximo evento secundário vai dar também. Então, o lado bom para esse. Juntar coins. Juntar token. Programar as suas joias também. E o evento vai ser basicamente isso, beleza? Votação popular. Quando sair informação sobre a votação, vai ter, com certeza, vídeo aqui no canal. E lembrando que a votação, ela é para o console. Porém, o que vai para o console também vem para o mobile. Então, rapaziada, é complicado, tá bom? Criar expectativa. E algum evento da EA? Mas, não tem como, cara. O evento TOT é gigante. E a expectativa é criada, ok? Então, já se inscrevam aqui. Porque quando começar a votação, com menções honrosas, time reserva. Vai ter, com certeza, vários vídeos aqui no canal que vai ser importante. Quando saírem mais informações, concepts, qualquer coisinha também. Eu farei vídeo aqui no canal. Dá para fazer muito conteúdo em relação ao evento TOT. E, se você apoia, já deixa o like aí, tá? E um detalhe para o madridista, que é simplesmente um monstro aqui, né? Ficou muito linda. Ficou muito lindo, né? Esse concept que ele fez, ó. Cara, eu acho que a EA devia contratar esse cara aqui para fazer umas cartinhas. Vê que não dá para reclamar, né? E, tentem adivinhar aí, rapaziada. Quem vocês acham que são esses dois? Para mim, esse aqui é o Bellyham. E esse aqui é o Haaland. E alguém tem alguma dúvida que o Bellyham e o Haaland vão ter cartinhas do TOT? Alguém, por acaso, dúvida disso aí? Ai, bosa, mas por que aí não comentar nada no Twitter dela? Rapaziada, EA tá de férias. O Taquizão, ó, tá tomando marguerita em frente à praia em Miami, atualmente, ok? Porque eles voltam somente semana que vem, quando vem evento novo, fechou? Então, essa semaninha aqui vai ser bem basicona. Realmente vão vir cartinhas novas do time 2 do evento. E várias delas já até vazaram, que é o caso do Mbappé. É o caso do Blanc, que já vazaram, mas vem para o game. Então, é isso aí, negada. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E falou, valeu, fui. E tamo junto, meus lindos. Brilha pro boizinho, por favor. Por favor, é Natal, pô. Icon, hein? Italiano. Zagueirinho. É o Maldini? Baresi, vai tomar no seu c... Baresi, André Silva... Pô, vamos sim.